Salve aí seus pretos, hoje é gameplay com a divisão 9 do Commander, arma do Gigerima Essa arma aqui é muito estranha cara, eu fico impressionado como é com o Nubinho Porque essa arma aqui é de caveira cara, os caveira jogando multiplayer com ela, os caras matam muito ligeiro com ela Mesmo ela tendo uma taxa de tiro ruim, ela é uma arma que mata muito rápido cara, eu não tenho quase nada de kill com ela AESTX84, arma do Gigerima Hoje a gameplay é com ela, vamos que vamos, ela tem uma taxa de tiro bem zoada, mas compensa demais no dano, ela tem um dano super alto Então já deixa o like, comenta, se inscreve no canal, tamo junto e bora aí pegar os 3.900 inscritos Vamos lá para gameplay, divisão 9 do Commander Voltando aqui seus pretos, eu quero essa arma do Garay aqui Vamos ver o que a gente arruma aqui, a arma do escudão Ó, eu não tenho, então vou usar esse bico aqui, que é meio zoado para usar com ela, tá ligado? Mas, vamos lá, é uma arma boa Eu vejo os caras usando ela mano, vou dar uma carreirona aqui Carreirona o caralho Os caras matam muito ligeiro com essa porcaria aqui, vamos ver como é que eu mato com ela né Eu costumo matar sempre muito rápido Tem um cara atrás de mim ali, ó, vou buscar esse aqui primeiro Cadê? Tá em cima, tá em cima, já mataram Foi Tome Um negócio pulinho aqui Ela tá dormindo aqui filhão Vamos lá Jogando de SWAT hein mano É mano, a taxa de dano não é boa Mas ela tem um dano muito alto, tá ligado? Acho que é por causa do bico né, porque eu tô com aquele seu iniciador Acho que se tivesse com o último bico aí, seria bem melhor Uma carreirinha aqui ó Foi Oito quio, oito quio, ó Vamos e vamos Tem um cara ali, cadê? Ai 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 Vamos lá, vamos lá Mano, cara, eu fico impressionado com isso, porque os caras jogam contra mim com isso aqui Os caras demoram pra caralho pra eu quebrar a porra desse escudo Os caras jogando contra mim, eu com essa porqueira Os caras quebram meu escudo muito rápido, velho É muito rápido mesmo, sabe o que é rápido? Isso é louco, isso me dá uma raiva do caralho Eu falo, não, não tem cabimento de negócio desse não Não sei se vocês tem a mesma impressão que eu Mas eu jogando com essa porcaria aqui Parece que meu escudo não dura nada, cara Vamos aqui Tome Foi aqui Um caralho ali, ó Pega ele aqui Ó mano, ela mata muito rápido essa arma Joga igual lixo, mano É igual lixo, cara de comando e joga, velho Tome Caralho Não tá escudinho agora, corre, bege Corre, bege, corre, bege Eita o outro Toma Você é louco, cara Eu acho que os caras duram muito, mano Porque ele joga essas habilidades aqui no chão, né Acho que é por isso Tome Caralho Tome Ah, tá me tirando, caralho Tome Tome Vamos lá, vamos ganhar essa porra, hein Uma aqui, uma aqui, ó É E é isso aí, rapaziada Essa foi a gameplay com a Com a Eu não sei o nome dessa arma AX, Garay, Onix aí Arma top, mano Uma tábua Eu vou buscar outra partida aqui, velho Eu vou tentar buscar outra aqui Eu espero que não bugue Mas já vai deixando o like aí Escreve no canal Tamo junto É nóis, vamos pro outro vídeo aqui Se der, se não der É isso aí Tamo junto É nóis É nóis, vamos pro outro vídeo É nóis, vamos pro outro vídeo